Eu falei que eles tinham a alma fandangueira, que eles têm a alma fandangueira, Jardel. Como é que começou essa carreira de vocês aqui com o grupo Brasil de Bombacha, Jardel Borba? Como é que foi tudo isso? Bom, primeiramente quero dizer que é um grande prazer pra nós estar aqui juntamente com meu amigo Antônio Gringo no programa Vida no Sul. Que gente quer dizer que começou o nosso grupo quando eu participei do Ronquinho do Bugio, onde tivemos a honra de tirar o primeiro lugar naquela categoria. E daí foi onde foi formado Jardel Borba e o grupo Brasil de Bombacha. Vocês estão quanto tempo trabalhando com o grupo já, começar? Estamos com seis anos com o grupo, estamos agora no quarto CD, primeiro lançado pela gravadora vertical. Vocês viajam pra onde pra tocar? Onde chamar a gente tá indo, né? A gente tá levando nossa música gaúcha em todos os estados. Aonde aparecer contrato a gente vai com toda certeza. Jardel, vamos fazer o seguinte, vamos dar um contato aí pra esse povo pegar o telefone se quer chamar vocês pra animar um fandango. Isso aí, pode ligar pro 5499-38-53-32 ou também pelo 54-3244-25-32. Oh, maravilha! E agora então vamos com mais música aqui no Vida no Sul, com Jardel Borba e o grupo Brasil de Bombacha. Com licença, meus amigos, vou falar da minha terra. Vou contar de São Francisco, campos de cima da serra. Com licença, meus amigos, vou falar da minha terra. Vou contar de São Francisco, campos de cima da serra. Amigo, tu suba a serra, venha ver a natureza Em São Francisco de Paula, é aonde mora a beleza Amigo, tu suba a serra, venha ver a natureza Em São Francisco de Paula, é aonde mora a beleza Venha ver seus lindos campos Cheio de gado pastando A serraninha parceira O serrano te esperando Venha ver seus lindos campos Cheio de gado pastando A serraninha parceira O serrano te esperando Em dezembro é um grande rodeio Que se dá lá na balança Vem no rodeio serrano Um bom fandango tu dança Em dezembro é um grande rodeio Que se dá lá na balança Vem no rodeio serrano E um bom fandango tu dança Tem a festa do pinhão Veja bem que maravilha Suba a serra e venha ver O nosso mês farropilha Tem a festa do pinhão Veja bem que maravilha Suba a serra e venha ver O nosso mês farropilha No meu São Chico de Paula É 30 dias de festa São Chico também tem neve Os turistas querem frio Tem o nosso festival Que é o ronco do bugio São Chico também tem neve Os turistas querem frio Tem o nosso festival Que é o ronco do bugio E é desse jeito que ronca o bugio Tem o lago São Bernardo Lindos peixe e pato e ganso Boa sombra pra matear Pro seu lazer e descanso Aceita esta minha letra Como um cartão de visita Oh meu São Chico de Paula Sua beleza é infinita Aceita esta minha letra Como um cartão de visita Amém 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 Amém.